E na noite desta sexta-feira, um ex-presidiário foi assassinado a tiros e facadas no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A vítima também foi agredida com pedradas antes de morrer. O ex-presidiário Ricardo Silva da Costa, de 38 anos, foi assassinado com dois tiros e sete facadas. Ele também recebeu várias pedradas na cabeça. As informações foram passadas pela perícia criminal. O caso foi nesta rua, na zona leste de Manaus. Com medo, ninguém quis falar sobre o crime. De acordo com a polícia, era por volta das oito e meia da noite, quando moradores aqui da rua Santa Cruz, no Tancredo Neves, ouviram o disparo de arma de fogo. Em seguida, ouviram gritos de um homem, mas não tiveram coragem de ver o que era. Quando os gritos cessaram e eles voltaram aqui para a rua, se depararam com o corpo da vítima. Ricardo já tinha passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os motivos e os responsáveis pelo crime. E dois amigos desenvolveram um aplicativo para facilitar o troco dos estabelecimentos aqui em Manaus. E essa novidade vem ganhando espaço no mercado. Agora, o novo é trocar os créditos em corridas do Uber. Troco. O terror do comércio. As famosas moedinhas parecem sumir quando tanto se precisa. Pensando nisso, esses dois amigos desenvolveram um aplicativo que converte o troco em crédito para ser usado em vários locais. É só informar o número do celular para o operador de caixa de uma loja parceira e a gente já recebe o troco na hora no celular. E aí dá para acumular esse troco, dá para transferir para a conta bancária, recarregar o celular na hora, transferir o crédito para a carteirinha do Sinetran, tanto estudantil como cidadão. O Evans sempre compra nesse supermercado e usa o aplicativo há três meses. Eu acho uma grande vantagem porque eu acho muito melhor receber o troco do que receber uma bala. Esse supermercado na zona leste da capital aderiu ao uso do aplicativo. A vantagem é que na hora que dá sempre aquelas diferenças, pequenas diferenças em valores ou até um valor um pouco maior, o cliente tem a possibilidade de optar pelo valor integral. Agora, a novidade é que os créditos também vão poder ser usados para pagar as corridas em um aplicativo de transporte. Você consegue acumular o seu dinheiro trocado nos estabelecimentos parceiros, você escolhe recarga de celular, Sinetran ou viajar no Uber. E nós vamos implementar mais uma novidade, que a gente vai estar falando aqui em primeira mão, que é o motorista do Uber passar troco através da trocados. Mas o que será que os motoristas do Uber pensam sobre essa novidade? O Eliel veio buscar uma passageira no supermercado e já ouviu a explicação de como vai funcionar o aplicativo. O aplicativo facilita pelo fato de passar no cartão de crédito justamente para isso, né? E assim eu fico feliz com essa iniciativa de nos ajudar em relação ao troco ao passageiro, né? A Arquidiocese de Manaus e o Movimento Pró-Vida Manaus realizaram um ato simbólico contra o aborto na Avenida de Jauma Batista, zona centro-sul da capital. Um projeto de lei que tenta legalizar o aborto no Brasil tramita no Supremo Tribunal Federal. Religiosos de todo o país se posicionam contra e também contra o STF. A manifestação de hoje em diversos estados foi organizada depois da audiência pública realizada no Senado Federal nesta sexta-feira. Dos expositores que falaram no STF ontem, 19 eram para o aborto, só 6 eram a favor da vida. Então veja, cadê a representação popular aí? Eu não me sinto representado com uma proporção dessa. E acredito que a maioria da população brasileira também não se sente representada. Então, assim, a gente precisa defender não só a vida, mas também todos os outros direitos que asseguram ela. A ideia do movimento é conscientizar a população de que o aborto no Brasil é crime e mostrar que esse ato pode trazer diversos riscos à saúde da mulher. Karen é uma das idealizadoras do movimento e garantiu que a principal maneira de garantir a vida é a conscientização. Hoje, estão falando que até os três meses de estação não tem problema abortar, mas aonde que nós vamos chegar? Além da Igreja Católica, outras religiões também estavam representadas. Entidades como o Provida, formada por profissionais de diversas especialidades. No Amazonas, a Arquidiocese foi quem organizou o protesto em uma das principais avenidas da capital. STF! Aborto não! No próximo bloco, você vai ver como o esporte pode ajudar jovens em vulnerabilidade social. É daqui a pouquinho. E aí Legenda Adriana Zanotto